Nós que fizemos o círculo virtuoso de elevar milhões de brasileiros às classes médias, a bem da verdade, uma argentina nos últimos oito anos e oito meses. Nós tiramos da situação de pobreza e levamos à classe média uma argentina. Nós que fizemos isso e que isso é um círculo virtuoso e que nós vamos continuar a impulsionar, nós hoje temos também a exigência de um outro círculo virtuoso, que é a qualidade dos serviços públicos. Quando a população vai para a classe média, ela vai exigir serviços públicos de qualidade, educação, saúde e segurança.